E aí Clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Block Strike, um jogo que foi amplamente pedido aí pelo nosso inscrito Rafa Plays Rafa tem um canal aí de games né, Pokémon, e aí ele tem pedido bastante Block Strike, a gente estava devendo essa pra ele E pra muitos outros que jogam também, vamos ver o que a gente consegue aí, com sorte, se a gente está brincando aqui no tutorial Vamos pegar uma arma, uma AK-47, sensacional, pixelada, aperta o botão para atirar Ok, aperte o botão para recarregar Trocamos a arma, agora temos uma Desert Eagle, dá pra você alternar armas e já, você nem precisou atirar Ele fala aqui, negócio de compras, esse jogo é praticamente contra-strike, o nome não é à toa Ele tem algumas coisas legais, por exemplo, as skins, vamos tentar achar aqui Tá aí as skins, olha, tem a Amp, AK-47, M4A1, Uzi, AWP, Nova, Springfield, AUG, P90, FAMAS, LSAT, SCAR Por aí vai né, SPAS-12, AA-12, Galil, G36, tem uma variedade de arma ainda maior que a do Counter-Strike E tem as skins, vamos pegar aqui, M4A1, que é uma das grandes armas favoritas Tem 28 skins, olha só que legal E tem de qualidade, toda inseguentada, Just Red Muito legal, olha, Vomissa, já conheço, conheço essa skin aí, conheço essa skin Warfox, que tem várias qualidades né Tem aqui com Stormtrooper Muito legal hein, muito legal mesmo Supression, Professional Quality É incrível o que eles conseguem fazer aí com tão pouco né O que é isso aqui Olha, você consegue girar Tá bom, vamos brincar né Olha, tem skin do jogador também Bigode Barguinha Braclava Também pode trocar roupinha Azul, vermelho Mas a gente não tem um centavo então Vamos jogar com o normal né Vamos lá Play, Quick Play Máximo de jogadores, vamos botar uns 6 Por isso que a gente jogou, apanhou tanto, tanto, tanto Vamos ver se a gente não apanha hoje Não quero fazer efeito pra vocês Tô devendo isso aqui Infestação iniciada, não, não, esse modo não É o modo zumbi né Ele pegou, gente, já caiu aqui Você tem que, tem um cara ali em cima Os controles são complicados Eu já tenho tentado gravar esse jogo há algum tempo Usando o emulador, mas Eu acho até correto ele não ser mais disponível pro emulador Porque é um pouco justo né Os controles do computador E os controles aí do Do celular né Você fica muito Muito em vantagem né Ah, parece um sabonete essas pedras Muito bem, vamos aqui Conseguimos, conseguimos 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 subir mais um degrauzinho Só tem esse cara Acaba de ver a propaganda mais sensacional do mundo Do Rustle Castle O cara roubou a namoradinha Do outro Aí chegou um mago Tentando seduzir o cara E no final Ele rouba um sapo O que é isso aqui gente A gente começou aí outro modo Aqueles modos que os caras jogam aí Estão de parabéns O pessoal tudo pulando aí A gente conseguiu pular um pouquinho Felipe Tá, não é nenhum desses modos que eu quero Mas é um jogo que parece que tem muitos modos Tem esse de tricks Quem fica jogando esse modo aí de salto Tá de parabéns Eu mostrei acho que 30 segundos de jogabilidade Mas Tênis Bunny Hop Sempre que você encerra um jogo Você vê uma propaganda Então assim Não é muito Muito terrível não Dá para selecionar o modo aqui Team Deathmatch Acho que eu vou de Team Deathmatch mesmo Skyline É um jogo com muitos modos É um jogo com muitos modos Olha aqui no servidor do Pinter Colher de Minha Azul Vamos ver se a gente consegue matar um Se matar um A gente tá de parabéns Tá ali o menininho Conheço esse mapa Chama Mirage No CSGO Ele foi morto pela desconexão Desconectada O time é bom pra caramba A gente tá indo quase na respalda do inimigo Matamos um? Matamos um? Matamos um? Não, não matamos um Não matamos um Já sei onde ir Eles devem estar no palácio O legal dos mapas seriam os mesmos É que você pode usar as referências do CSGO né Pra comunicar aí o seu time Enquanto nós estamos sendo derrotados Estão derrotados por uma escada Tomamos aí pro M4A1 do Fome Isso aqui é o... Não, não quero que ficar ninguém cara Que que é isso? Eu quero comprar Eu quero comprar Não Acabou Qual que é o minuic? É Manuel Não, matamos um sim Matamos um sim Vamos jogar mais um desse modo Aqui tá falando que a gente não matou ninguém Mentira Morremos uma vez Vamos entrar no caminhão só gostosos Tá cheio já Vamos de... Modo clássico Bomb não Clássico Meu dedo é muito gordo Tenho aqui Dust Vamos ver Servidor cheio Eita Justiceira Vamos ordenar? Não, não tem Swag Lio joga Vamos tentar Turbine Turbine É... Tem até mapa do Team Fortress Sensacional Beleza Pensamos aqui Vamos tentar acompanhar o time Tentar acompanhar aqui o... Esse menino Ué, que que é isso cara? Matou um? Blue in? A gente não tá dando sorte com o servidor Ah, mudamos de lado E... Esse lado aqui... Só tem gente Que bom Com certeza a gente vai vencer dois caras Vamos ver aqui Não é bem muito parecido com a Turbine Mas... Aceitável Matamos um Missão cumprida Missão cumprida Agora... Vai ser impossível matar outro Olha só Que inocente Ganhamos um round sozinhos Então a gente vai parar por aqui, né? Vamos parar por aqui Olha, Rafa... Desculpa aí a demora Só Lego a costa Cara, eu tô sozinho Mas tá bom O... Block Strike é levinho É gratuito Se você ainda não jogou Acho que vale a pena jogar Tem muitos modos Deve ter canais inteiros Dedicados a esse... Esse jogo Achei bastante... Bastante interessante Não deveria... Deveria ter tentado... Jogar antes Ae... Morrendo de outubro Então a gente vai parar por aqui Se vocês gostaram... Desse vídeo aí Gostaram do Block Strike? Vou deixar o link na descrição Assim como o link Pro canal do RafaPlay Deixa um like aí pra gente Se inscreva no canal Dá uma olhadinha no nosso conteúdo Ver se algo agrada E... Deixa um comentário A gente gosta sempre de estar lendo Então fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade